E agora o prato principal! Tcharam! Mas mãe, isso não é Chester Perdigão. Ah, não é Perdigão, mas é quase. É, mas... Não leve cópia para o seu Natal. Chester só tem um Perdigão. Só ele é macio, saboroso e suculento como nenhum outro. Filho, não brinca com a comida! Perdigão é do coração do Brasil. Perdigão é do coração do Brasil.